Vem, essa é a hora da procuração Vem, vem a Ele procuração Vem, assim como está, para adorar Vem, assim como está, diante do Pai Vem, fala e tua confesará o Senhor Todos os jovens se dobrarão Aquele que a ti quer esclarecer O Senhor maior terá Vem, vem, essa é a hora da procuração Vem, vem dar a Ele teu coração Vem, assim como está, para adorar Vem, assim como está, diante do Pai Vem, vem, toda língua confessará o Senhor Todos os jovens se dobrarão Mas aquele que a ti quer esclarecer Vem, vem, o tesouro maior terá Vem, toda língua confessará o Senhor Vem, toda língua confessará o Senhor Mas aquele que a ti quer esclarecer Vem, toda língua confessará o Senhor Vem, toda língua confessará o Senhor Vem, toda língua confessará o Senhor A ti quer éclarecer Vem, toda língua confessará Vem, toda língua confessará Obrigado.